Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o vídeo vai ser falando sobre as pessoas que vêm pra casa dos outros e tal E vamos ver a reação da minha avó, porque minha avó não gosta As pessoas vêm e assim do nada, sem avisar, sem nada, pessoal Vamos ver a reação dela, vamos ver o que ela vai falar Vamos pra mais, pô Ali você tá funcionando, ó, o Rosário bateu a mão bonitinho, tá? Mas é, mas a gente gosta de agradar as pessoas Mas eu tiro o que põe e não dá o que ela quer de casa Mas, olha só, ela pediu pra mim fazer uma macarronada pra ela Pediu pra mim fazer uma carninha assada, certo? Uma carninha assada, pediu pra mim fazer Pediu pra mim fazer uma macarronada pra ela e um salpicão Aí eu virei pra ela e falei assim, Diva, e a sobremesa? É, faz um pudimzinho pra mim Ah, tá Você vê, vó? Você acha o que disso? Eu não acho nada, eu acho que eu vou fazer muita coisa demais pra me dar pra ela fazer o que ela quer Não, Dela, e a gente devemos agradar Mas ela tá querendo demais Ela tá querendo demais Pudimzinho de chocolate Ah, tá, ela não faz isso pra quem é comer? As pessoas, vó, acham que chegar assim, pedir é fazer e acabou Eu sei É, né? Vendo pra casa assim dos outros Olha só Ela é uma visitante Só que essa visitante tá saindo muito caro E o irmão vai ser mais caro Como você... Não, não, não Não, não, não Não, a visita é dela Não, a visita é dela, mas ela vai trazer os filhos Aí eu não Ah Ué, vai trazer, vai trazer a book, vai trazer o baldinho Isso aí, ela vai trazer Rosane, que é largada do marido Rosilone, que não tem marido É Rosane, que é pro marido, Zéla Vai trazer todo mundo Isso aí, isso daí na hora de embarcar no carro, todo mundo quer embarcar em vida, quer fazer coisa Não, 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 não Quer mutuar e acabou É A gente vai... Mas nem assim que é quando eu toque, não Não, não Veja só Agora eu fiquei mais, fiquei mais, mais, mais abismado da coisa que ela me pediu Pudim de chocolate, pudim de chocolate Marquinha, ela não faz o pudim pra aquela mulher, ela não quer Ela tem que comprar uma gás assim pra ela Não, ela quer comer aqui, Denaí Ela quer comer aqui, né É É É aqui Que ela quer Porque ela não quer fazer, não é pra cá Não Ah E outra, me pediu sabe o que, com o Mola Se você não tiver um pudimzinho pra fazer, um pudim, faz com um sorvete prontinho De vinte reais, um quilo Ai, tadinha dela, tá Tira um sorvete A cara dela não queima nada Não Não queima, a cara dela gela, né Porque ela quer sorvete Ela quer sorvete Não é só salvo, o que que eu vou fazer Pai, quem é, eu já fiz no dia dez Ah Ai, vem falar Ai, não tem mais dinheiro que isso, eu tô aqui, eu tô malhando, eu tô com o Paraná Quem é, eu tô malhando Ai, ela quer ficar aqui até dia dez do mês que vem Ai, eu tô malhando, 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 eu tô mal dando